Uma outra história, a defesa pede teste de insanidade mental para um acusado de feminicídio. A Meire da Costa foi assassinada pelo ex-companheiro há dois anos. A família da vítima está revoltada. O que o pessoal quer? O pessoal quer um julgamento, quer o tribunal do júri para ele. Será que isso aí é estratégia de defesa para mais uma vez atrasar o julgamento final deste homem? Por que pediram só agora esse exame de insanidade? A defesa já não entendia que ele era lelé da cabeça desde o início? Deixa eu ver. Um dia muito aguardado pela família da vítima. O julgamento, a resposta da justiça. Mas os familiares vão precisar esperar mais. O júri era para ter acontecido no dia 15 de fevereiro. Mas os advogados de defesa do acusado, Ivo Marques de Jesus, entraram com um pedido de insanidade mental. Eu recebi com estranheza agora essa alegação, já quase com o júri agendado. Mas é um direito do réu, está previsto no Código de Processo Penal. E esse exame não necessariamente vai eximir o Ivo da sua culpa. Ivo, de 61 anos de idade, é acusado de matar a ex-mulher Meire Cristine Bona Ferreira da Costa, de 44 anos. E de tentar matar também a filha dela. O crime aconteceu no dia 22 de maio de 2021, no bairro Alto, em Curitiba. Mesmo acompanhada da filha Itanora, ela foi morta de forma covarde, pelas costas, por um assassino que fugiu. Na delegacia, após ser preso, Ivo Marques de Jesus chegou a ser perguntado pelo delegado do porquê cometeu o crime. Mas o homem, sentado ali, se resumiu a uma resposta. Ivo e Meire foram casados durante 20 anos. Mas, de acordo com a família, essa sempre foi uma relação tumultuada, difícil. Porque Ivo tinha muitos ciúmes, era possessivo. Meire não podia nem ter amigas. Enquanto ele, já ficou provado, tinha inclusive relacionamentos extraconjugais. Acontece que depois que Meire resolve pôr um fim na relação, Ivo não aceita. Poucos dias antes do crime, ela e a filha colocam uma foto de taças de vinho na internet. E postam, tudo tem um recomeço. Ivo responde, pra todo recomeço, há um fim. E então, comete o crime. Ela colocou lá, recomeço. Eu mandei pra ela, tu tem um começo, tu tem um fim. Só isso que eu mandei. Eu vou mostrar pra ela aqui o recomeço. Nunca mereceu essa vida, a minha mãe merecia um castelo. Viveu nessa vida medíocre e ainda ele tirou a vida dela. Por ego, por egoísmo. Os filhos de Meire acompanham tudo com muita expectativa. Querem um ponto final para a história. Pra gente é bem torturante, assim. Porque a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Ele não tirou só uma mulher da gente. Ele tirou uma mãe, uma filha. Ele tirou uma mulher maravilhosa. Não é porque era minha mãe, quem conhecia sabe. E daí hoje a gente saber que ele tá vindo fazer um exame de insanidade mental. Pra mim é inacreditável isso. É inacreditável. Você falou que inclusive ele tá recebendo visitas íntimas. Como que uma pessoa que fala que tá com problema mental tem visita íntima? Se a mente tá doente, o corpo também tá. Eu poderia também abandonar tudo ou simplesmente alegar que tem problemas mentais. Porque eu vivenciei isso. Eu vi a minha mãe ali enrolada num papel alumínio. Então eu poderia ter problemas mentais depois de vivenciar tudo isso, né? Mas minha mãe, tenho certeza que não ia sentir orgulho. Vendo o único filho homem dela assim, né? Então eu tenho ainda uma família, então eu tenho que lutar. Desde o flagrante, em maio de 2021, Ivo permanece preso em São José dos Pinhais. Hoje ele veio até o Instituto Médico Legal para ser submetido ao exame de insanidade mental. O resultado tem o prazo de 45 dias. A partir daí, o júri será ou não remarcado. Ivo responde por feminicídio consumado e feminicídio tentado. Além das qualificadoras de motivo torpe e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. De louco ele não tem nada? Não. Ele é louco de sem vergonha, de covarde. Isso ele é. E a gente só quer que ele vá para a júri. E eu também vou estar torcendo para que ele vá a júri, que ele seja julgado pelos sete jurados. Porque é muito estranho, no momento em que se aproxima o julgamento, ele vem pedir esse incidente de insanidade. Agora, mesmo que for considerado lelé da cabeça, isso não significa dizer que ele não vai pagar nada não, viu? Que ele vai sair solto, que nada vai acontecer com ele. Existem também as chamadas medidas de segurança. Não é tá louco, faz o que quer, fica solto para matar outra pessoa. Não é assim. O que eles vão tentar demonstrar é que ele não tinha condições de entender a gravidade do seu ato, do ato criminoso, sabe? Para tentar dar um ar mais de, meu Deus, ele não sabia o que estava fazendo. Então, não pode jogar ele no meio dos outros presos, como se fosse um criminoso, um assassino, igual aos demais. Uma coisa é certa, se tecnicamente ele não for considerado lelé da cabeça, é muito difícil a gente considerar normal uma pessoa que faz isto com a sua esposa. Depois de um convívio de 20 anos, você vai dizer que é o quê? Uma pessoa normal? Normal? Normal uma pessoa fazer isso?